O Brasil está de volta e por aqui a nossa pauta é a reconstrução. Dia após dia, mostramos um país que planta respeito e cuidado para acolher desenvolvimento, sustentabilidade e justiça social. Estamos sempre nos reinventando para estar cada vez mais perto dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Daqueles que constroem o Brasil de hoje e dos que sonham o Brasil de amanhã. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Nunca esquecendo o nosso compromisso com a verdade e com a esperança. De um Brasil com oportunidade para todos e todas. Um Brasil gigante. Um Brasil com a cara do povo. Para quem já é de casa, siga em sintonia com a gente. E para você, que ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede PT de Comunicação. Somos a TV PT. Aqui, brilha uma estrela. Um Brasil com o 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 Brasil